Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um unboxing. Hoje temos três pacotinhos. Um a gente começa com esse maravilhoso, sempre, pacote da Panini, muito bem embalado, né? Como a gente pode ver aqui no... inteiro, graças a Deus. Enfim, eu já sei o que é, porque é transparente. Mas, enfim, terminando, então, essa assinatura, se não me engano. O último volume da primeira parte, Chainsaw Man, então, o volume 11. Não anunciaram ainda se vai ter a continuação, se vai sair o volume 12, se ele vai sair como o volume 12, né? Vamos dizer assim, porque meio que é a segunda parte. Isso aqui foi vendido como uma história fechada. Tem casos, né? Como o Ictocen, tem Old Boy, que também é separado por temporadas, eles falam. Só que essa prática não é mais feita. Então, eu não sei como eles vão abordar daqui pra frente. Tá difícil. Enfim, vamos ver se tem brinde. Tem, mas não é... ai. Deus meu. Não é calendário. Eu acho que ele é da... do mês de... É bonitinho. De dezembro. Não é vendido separadamente. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele é de dezembro. É de dezembro. Dessa vez, não ganhamos calendários. Nossa. Eu gostava do calendário. Mas tem gente que acha meio inútil, porque vai durar um ano. Mas não é como se você jogasse fora. Mas tudo bem. Quem sou eu, né? Aqui... Eu não quero mostrar muito pra vocês não ganharem muito spoiler, né? Porque esse volume é meio cabuloso. Mas, a princípio, tudo certo. Tem aqui a... O verniz localizado. Do outro lado também. E esse último volume é muito parecido com o primeiro, né? As mesmas cores. Enfim. O próximo pacotinho. Eu tenho que comprar o estilete no furo, gente. Que tem dois. Cara, eu acabei de te guardar. Que droga. Vou ter que achar um buraco. Aliás, eu acabei de guardar os dois. É... Hell's Paradise, volume 9. Porque, por algum motivo, lá estava escrito volume 8. Só que nas especificações estava volume 9. Então, eu sinceramente estava com medo de comprar. Agora, faltam três volumes. Nossa, essa história está maravilhosa. Lembrando que vocês podem pedir... Ah, não. Ah, não. Ah, tá. Que susto. Eu achei que tinha um spoiler aqui na apresentação dos personagens. Mas é um personagem que já morreu faz tempo. Então, beleza. É... Eu achei... Esqueci o que eu ia falar. Ah, sim. Vocês podem pedir... Review, né? Dos volumes. Eu acho que eu não mostrei a coisa do Chainsaw Man. Vocês podem pedir reviews. Vocês podem ficar bem à vontade. Comentar, né? Aqui, então, o volume é 9. Eu não li ainda o 10, porque me faltava o 9. É... Isso aqui está com cola ainda. Vou dar um jeitinho antes de guardar. E a Shangri-La Frontier, volume 2. Porque estava numa promoção impossível de não comprar. Por enquanto, eu achei genérico. Realmente, eu só comprei porque eu quis dar mais uma chance. Tipo, não é nada inovador. Mas eu quero ver se me surpreende. Estou botando zero expectativas. E é assim que tem que ler. Porque ali que a gente se surpreende. A justiça não é simples. Ai, que bonitinho! Opa, peguei a página errada. Eu não sei se é inspiração. Porque eu não li. Eu venho adquirindo mais... Ah, não. É só adquirir ele ou ela. Não sei. Mais bonecos para passar o tempo. O que é aqui? Ah, só uma... Mais uma nota. E aqui, então, o volume 2. Esse aqui parece que tem mais falas e mais explicação que o primeiro, então. E por último... Isso aqui é uma pré-venda. Ai, obrigada, Amazon. Vamos mandar uma pré-venda antes, né? Porque ultimamente eu estou recebendo sempre... Dois meses com atraso. Estava louca para ver essa edição. Demusashi. Eu adoro as histórias. Eu ainda tenho que comprar o livro. Eu não li o livro. E eu quero saber. Porque as pessoas... Xingam... A besta. Tá? As pessoas não gostam da besta. Porque... Por algum motivo, alguém falou que tinha a ver com vagabonde. Gente, é só a mesma inspiração. Não é um que você conhecia do outro, não. Tá? Não é. Então, acalma. Isso aqui é outra coisa também. Isso aqui é uma biografia. A besta também é uma versão. Assim como vagabonde é uma versão. A besta é uma versão. E essa aqui é para ser a mais fiel. Porque, afinal de contas, ela é uma biografia. Assim como o Rukusai, que é o mesmo autor. E ele já está acostumado a fazer esse tipo de trabalho. Não sei. Eu preciso ler o livro para saber se tem... Se é bem... Se tem coisas diferentes ou não. Se é fiel ou não. Né? Tem os vernizes localizados aqui. Bastante, né? Aqui também tem. Achei que tinha faltado. Ah, aqui embaixo também. Aqui também é... Bom... É, aqui ó. Também é verniz. Bem bonito. E aqui a capa, então. A capa parece um verniz, mas não é. Disseram que... Olha que bonito! Disseram que esse dourado era para ser um dourado no estilo da menina do trollado americano. Que é um dourado, tipo, no corino. Mas, pelo jeito, não é. É só a cor mesmo. E aqui, vamos ver se tem algum brinde. Então. É uma escolha de brinde meio esquisita. Porque eu tive que parar para pensar o que está acontecendo aqui. Mas tudo bem. E aqui... E aqui... Ai! Nossa, passei que foi uma beleza, né? É bem grosso. Tem 450... Nossa, pera aí. Tô dando aqui, né? Hum... Eu quero quebrar a lombadinha, né? Vamos abrir assim. Tem planners bem bonitos, mas... O resto é um traço bem simples, assim como o Rooksai. Bem semelhante ao trabalho, assim, visual. Enfim. Essas foram as aquisições, então, de hoje. Como eu falei, se vocês quiserem alguma review, algum comentário sobre... Quase que eu... Deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal. Se curtiu, compartilha também. E até a próxima. Fui! E aí... E aí...